Salve aí galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como destruir os três cipós Que são isso aqui em Alphine também Esses aqui, vocês querem destri para apanhar Aquele baú que está ali dentro, então vamos fazer o seguinte A gente está nessa localização aqui que eu estou mostrando a vocês Eu vou puxar aqui a roda toda E vocês vão ficar do lado esquerdo Não o direito esquerdo ali do moleque Esse lado aqui Assim que tiverem todas alinhadas, você corta Bem maneiro né? Agora é só apanhar o baú Opa, vai pular de lá E está de boa, beleza? Então é isso aí galera, eu vou nessa Quero agradecer a vocês por ter assistido Quero pedir os likes e comentários de vocês Até o próximo vídeo, um abraço, valeu, falou Eu vou nessa, oi